Segundo o SIN de PMT, a Prefeitura não paga os valores relativos ao Vale Alimentação desde maio de 2015. Já o Vale Transporte estaria dois meses em aberto, o que gerou uma ação na Justiça, cuja decisão acatou o pedido de antecipação de tutela solicitado pelo sindicato e concedeu a decisão liminar. A Prefeitura terá dez dias para cumprir a determinação. A conquista foi comemorada pela presidente do sindicato. A gente fica muito feliz, a Justiça sendo feita. Nós promovemos essa ação em maio de 2015, tivemos alguns contratempos, porque o CEP entrou no processo sem nos representar, isso atrasa um pouquinho, mas está aí a vitória, enquanto muitos, nós tivemos uma época que condenaram muito o sindicato, e o sindicato trabalhando juridicamente, e está aí a resposta. O prefeito hoje tem dez dias para pagar, é um valor de R$ 1.620. A forma que ele vai pagar, eu desconheço se ele vai pagar em Vale Alimentação, se ele vai pagar em dinheiro. A gente só sabe que o juiz determinou a antecipação de tutela em dez dias, sobre pena de sequestro. Então, mais uma vitória, como nós tivemos quando sequestramos dinheiro para pagar o nosso salário, agora é o Vale Alimentação e Vale Transporte. Só de Vale Alimentação, R$ 1.620. Nós estamos dois meses sem Vale Transporte. Inclusive, no Vale Alimentação, a Vale Transporte, mês passado e esse mês, ele chegou a devolver o valor que foi descontado, só que devolveu só a parte do servidor e a parte da Prefeitura, a contrapartida. Nós já fizemos a cobrança administrativamente e, se ele não acertar este mês, estaremos entrando na Justiça para cobrar também, porque é 50% do servidor, 50% da Prefeitura. Então, não adianta a Prefeitura devolver só o que desconta do meu salário. Ela tem que pagar a parte dela para o servidor poder ter condições de ir trabalhar. Isso é lei trabalhista, não pode estar dentro do estatuto. Como é estatutário, é a Lei 167, de 2013, que é o estatuto ao qual rege o servidor público, que dá o direito do Vale Transporte e do Vale Alimentação. Então, não adianta esbravejar, dizer que não vale, não vai dar, não vai dar. É lei e lei tem que ser cumprida. E eu sou uma pessoa que confia na democracia e quem confia na democracia, confia nas leis. É por isso que temos legisladores, nós temos Câmara, nós temos Câmara Federal, Câmara Estadual. Nós temos aí os legisladores para legislar ao nosso favor. E os juízes, para quando encontra uma pessoa que não respeita a lei, os juízes para fazê-los cumprir a lei. É isso aí, uma vitória. A antecipação da tutela foi concedida pelo juiz Carlo Arthur Basírico, que acatou demanda apresentada pelos advogados do SIN de PMT, onde pedem o cumprimento dos artigos 228 e 229 da Lei Complementar 167 de 2013 do município, que prevê a obrigação do ente público de efetuar o pagamento das verbas indenizatórias referente ao auxílio transporte e ao Vale Alimentação. Segundo a sindicalista Andréia Pacheco, o sindicato sempre se esforçou para solucionar problemas pontuais provocados por esses atrasos de salários e dos benefícios. Essa luta, a gente começou em maio, de junho, em maio. Nós tivemos servidor sem ter o que comer dentro de casa. O dinheiro que é do servidor sindicalizado, que desconta, comprou cesta básica para ele, porque o dinheiro é dele, não foi favor do sindicato. Eu gosto muito de frisar isso. O servidor é descontado todo mês a sua mensalidade. Esse dinheiro, a gente cria sempre um fundo e a gente comprou a cesta básica. Reverteu. Aquilo que o servidor desconta foi revertido para ele, não foi favor. Compramos remédio, pagamos conta de luz, pagamos reconta d'água. Enfim, foram meses de luta. Fizemos muitas. Era meses que a gente tinha três assembleias. Fizemos manifestações, fizemos greve. Quer dizer, a nossa luta tem sido constante e ela não para, porque hoje eu digo que não temos mais uma luta para vencer. Hoje a gente tem uma guerra por termos um prefeito que não respeita a lei, que não é democrático. Então, a gente tem que fazer entender que o assédio moral é crime, que cumprir a lei é dever. E a gente está aqui para isso, é para lutar pelo servidor, é para lutar pelos nossos direitos, porque, afinal de contas, eu sou presidente, estou presidente sindicato, mas sou servidora pública, são os meus direitos, pelo qual também venho lutando. Responsável pela ação impetrada pelo Sindicato PMT para garantir o pagamento dos direitos, a advogada Ana Paula Costa explica que esse pagamento de vales, transporte e alimentação não podem ser retirados. Isso é um direito adquirido dos servidores públicos, é pagamento de salário, o servidor também tem direito a não ter esses salários reduzidos, isso é uma forma de pagamento de salário in natura, que nós entendemos, e ele não pode fazer isso. Inclusive, estamos em período eleitoral, ele não pode fazer nenhum tipo de lei que altere, que diminua salário, então o servidor fica tranquilo, você não vai ter salário reduzido, você não vai ter benefício excluído, vocês demoraram muito tempo para garantir esses direitos, e que dependendo do sindicato, eles não vão ser retirados assim, sem muita luta, e o judiciário está aí para poder fazer cumprir as leis, agradecemos também ao judiciário, e queria explicar também a questão que numa parte da decisão, o juiz fala para intimar do CEP, nós nas assembleias já explicamos sobre isso, o CEP é o sindicato de professores do Estado, ele não tem legitimidade para poder falar nas ações coletivas do município, do servidor público municipal, isso já é objeto de investigação pelo Ministério Público, já tem outras questões, e o servidor não sabe nem o que é o CEP, eles atrapalharam bastante, e essa decisão demorou também por causa disso, desse tipo de intervenção. A Prefeitura foi acionada pela reportagem, através de sua assessoria de imprensa, para comentar a decisão judicial, e dar a sua versão da questão, ligada ao pagamento dos direitos dos servidores, porém, até o fechamento dessa reportagem, não encaminhou nenhum posicionamento. A Prefeitura foi acionada pela reportagem,